Olá gente tudo bem estou de volta trazendo mais um vídeo para compartilhar com vocês dessa vez eu vou trazer uma dica como fazer um suco né para imunidade quem tiver com a imunidade baixa aí né suco que a gente vai fazer uma receitinha apenas com dois ingredientes aqui ó que é um suco de quatro laranjas e o inhame né o inhame médio aí né eu já tô com aqui já descasquei vou mostrar vocês aí tem que picar o inhame então gente vamos lá no passo a passo vou preparar esse suco de laranja né aqui no espremedor e vou picar o inhame aqui eu já voltei fazendo para vocês aí tá bom bom gente já piquei o inhame aqui ó deu essa caneca cheia aqui enfim ó é um inhame médio né esse aqui ó vou deixar para amanhã então vocês podem tomar aí duas vezes ao dia né então tá aqui ó já cortei a laranja ao meio e vou passar agora no espremedor tá gente vocês se quiser eu não couro não né apesar que o meu caneco aqui ele tem uma peneira aqui mas peneira aqui ainda passa alguma coisa eu prefiro se tomar ali assim sem coar se vocês quiser coar já fica a critério de vocês aí então gente já exprimi aqui as quatro laranja né então gente vou colocar aqui no liquidificador o inhame picado e agora vem com o suco de quatro laranja e aí 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 gente como ficou ficou pastoso na favor eu sim aí o suco muito bom não precisa colocar açúcar né a própria laranja os quatro sucos de laranja dá um sabor muito gostoso então faça na casa de vocês aí tome duas vezes ao dia muito bom gente e aí é isso aí gente se vocês gostaram aí você se inscreve no canal é ative o sininho de notificações de seu joinha compartilhe o vídeo isso é importante né como eu falei a gente tá nesse período aí essa pandemia aí de coronavírus então temos que manter sempre a saúde aí em dia tá bom gente fica com Deus aí até o próximo vídeo tchau tchau tchau